Oi meninas, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu trago uma super novidade para as amantes de maquiagem como eu, a marca de maquiagem alemã que é queridinha lá na Europa, a Essence, acabou de chegar aqui no Brasil. O lançamento da marca foi na semana passada e eu estive lá com eles no escritório da marca, onde foi o evento. Eu ainda não conhecia, não tinha testado os produtos da Essence e eu gostei bastante do que eu vi. Eles trouxeram um bom mix de produtos aqui para o Brasil, embora ainda não veio toda a linha de maquiagens deles, mas eles prometem trazer novos lançamentos aí para os próximos meses. A Essence chegou aqui no Brasil com preços bem populares, os preços estão ótimos, eu achei bem interessante. Lá na Europa os preços já são populares e aqui no Brasil eles vão manter a proposta da marca com preços acessíveis. A marca não testa em animais, tem produtos assim para uma maquiagem mais básica e tem produtos para uma maquiagem com mais brilho, uma maquiagem mais divertida. Eu recebi alguns produtos e eu pude conhecer, testar os produtos com calma. Fiz essa maquiagem usando os produtos da Essence, que eu vou mostrar para vocês no vídeo. E agora a gente vai descobrir se as maquiagens da Essence são boas ou não. E a gente já vai começar logo pelo meu produto favorito e queridinho da Essence, que eu testei até o momento. A base Fresh & Fit, que tem uma textura super leve, deixa um acabamento bem natural na maquiagem. A base é hidratante e é o meu tipo de base preferida para usar no dia a dia, para uma maquiagem bem leve e natural. A base é o produto mais caro que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Ela custa R$42,90 aqui no Brasil. Embora a Essence descreveu que essa paleta de sombras é altamente pigmentada, que tem umas cores assim bem sereia, eu não achei. Não foi esse resultado que eu tive na minha maquiagem, vocês podem ver na aplicação aí na tela. Então as cores são bem clarinhas, tá? Bem fofinhas, não ficam pigmentadas realmente. Se você curte usar sombras bem clarinhas, bem discretas, se você não gosta de uma maquiagem muito carregada, essa paleta de sombras é perfeita para você. Eu normalmente não uso sombras coloridas como essas daqui, mas eu achei uma opção bacana para usar de vez em quando, né? Para sair daquela maquiagem neutra do dia a dia e usar uma make mais colorida, mais divertida e diferente. Eu estou usando os tons rosinha que eu gostei. É um rosinha bem discreto, né? Não fica aquele rosa muito chamativo, bem pigmentado, né? Agora eu achei a embalagem bem infantil, né? É bem menininha. Meu marido, quando viu, falou assim, nossa, parece de criança, né? Para vocês verem que não foi só eu que tive a sensação de que a embalagem era de uma paleta de sombra infantil. Mas eu gostei das cores, elas são bonitinhas. E essa paleta aqui no Brasil vai custar R$ 36,90. Testei também esse lápis preto para os olhos, que é macio, então ele é bem fácil de delinear os olhos e de esfumar também, caso você queira esfumar, porque eu gosto desse efeito de esfumar o delineado. O lápis veio em oito cores, eu testei essa cor preta e vai custar R$ 9,90 aqui no Brasil. Agora, meninas que amam cílios com volume, anotem essa super dica. A máscara I Love Extreme é uma opção para dar volume e, na minha opinião, ela realmente entrega o que ela promete. Ela entrega volume para os cílios, amei demais. E ela vai custar R$ 29,90. Adorei também esse blush mosaico. A minha cor é a R$ 35 e esse blush dá aquele visual de bochechas coradas e um ar de pele saudável. Eu amo esse efeito e achei esse mix de tons corais perfeitos. O blush custa R$ 28,90. Agora, esse iluminador em bastão, que tem pigmentos holográficos, deixa um brilho bem leve, bem discreto, tá? O brilho dele não é assim, tipo, uou, que pele iluminada. Não é, gente. Ele é bem fraquinho, então se você curte esse tipo de iluminador em bastão, assim, que não dá um efeito, assim, de pele muito iluminada, esse bastão é perfeito para você e ele custa R$ 29,90. Eu testei três batons diferentes da Essence e eu gostei de dois. O batom líquido Color Bush, que a Essence diz que é um batom altamente pigmentado, mas eu não achei, não. Ele parece um gloss nude que fica confortável na boca. Ele tem uma embalagem fofa em forma de tubo e está disponível em sete cores. Custa R$ 22,90. E o segundo batom que eu adorei foi o Metal Shock, esse batom roxo com efeito metálico. A Essence diz que esse batom tem um acabamento mate aveludado, mas não foi bem isso que eu senti na minha experiência usando batom, não. Não achei esse batom mate, pelo contrário, ele transfere, assim, super fácil. Não dura muito na boca. Se você for numa festa, você vai chegar com batom, mas provavelmente você vai sair da festa sem o batom. Eu adorei a cor. A cor é muito bonita, moderna, esse brilho do metálico, assim, deixa o batom, assim, um efeito bem bonito. E o batom custa R$ 22,90. Agora, o batom Color Up na cor vermelha não foi um dos meus favoritos. Ele me lembrou mais um balme. É bem hidratante e cremoso. Eu não sei porquê, mas eu não curti o efeito desse batom na minha boca. Não sei se eu achei ele muito melado, sabe? Muito cremoso demais, sabe? Não curti muito esse efeito. O batom custa R$ 17,90. Esse pó matificante pêssego é bem suave. Eu gosto de usar o pó pra finalizar a make e eu gostei do acabamento mate e de pele levemente iluminada que ele deixa na maquiagem. O pó custa R$ 27,90. Veio também no meu kit esse esmalte vermelho aqui, bem aceso, bem poderoso. E as cores de esmaltes da Essence estão lindas. Tem uma variedade de cores. Eu gostei bastante da parte de esmaltes, de unhas. Olha só, eles também têm top coat. Tem um pozinho, tá? Pra você passar por cima do esmalte e dar um efeito metálico na unha. E tem esse esmalte aqui com efeito holográfico, cheio de brilho, que é muito bacana, é muito divertido. Eles têm aqui esse produtinho, o Glitter Primer, tá? Que é tipo uma colinha que você vai passar na pele e depois vem com glitter. E aí ela fixa o glitter na pele. Eu vi que eles têm outros produtinhos desse tipo aqui, mas que é estrelinha e tem também raio, gente. É muito fofinho. Agora os pontos de venda aqui em São Paulo, né? Por favor. Loreta Farma na Liberdade, Sumire Lapa, Sumire Santana e nos sites da Droga Raia, Drogazil e na Beleza na Web. Agora eu quero saber de vocês. Me conte nos comentários o que vocês acharam da vinda da Essência aqui pro Brasil. Curtiram as novidades? Curtiram as makes? E se você não conhecia a marca como eu, qual foi o seu produtinho favorito que eu mostrei aqui num vídeo? No geral eu achei que as maquiagens têm um bom custo-benefício. A base, sem dúvida, foi o meu produtinho favorito. Eu gostei bastante do resultado dela, do efeito natural dela na pele. Ela, assim, se aproxima bastante do acabamento da Fit Me, da Maybelline. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu espero que vocês tenham curtido essa resenha de maquiagem. Se você gostou, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva pra sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!